Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, faz tempo que eu não gravo um vídeo, então vou fazer um vídeo aqui bem simples, falando sobre onde está a comunidade brasileira e mundial do ecossistema de Erlanque. Então, um lugar onde você pode encontrar as pessoas comentando, falando as coisas, é aqui no Twitter, apesar de tudo, o Twitter ainda é algo bastante frequentado pela comunidade, então é só você usar essa hashtag aqui, MyElixirStatus, e você vê vários tweets sobre novidades da comunidade, se você clicar aqui em mais recentes, você encontra aqui, ó, uma postagem aqui do Lars Vickman de hoje, 13 de junho de 2023, com a hashtag MyElixirStatus. Outra hashtag que dá para usar é o WeBeingTogether, e aí fala sobre a BIM. Eu estou vendo as mais recentes. Para Erlang é um pouco mais complicado, porque se você colocar Erlang aqui, você vê várias coisas que não são necessariamente Erlang, mas até que apareceu aqui, né? Apareceram várias coisas aqui de Erlang. Erlang, obviamente, com os problemas que a gente teve no Twitter recentemente, foi criada uma instância do Mastodon, chamada GenServerSocial, então eu estou lá como AdolfoNT, e aí a maioria das postagens aqui são relacionadas à Elixir Erlang. Algumas pessoas usam também o MyElixirStatus aqui. Ah, eu esqueci de falar. Aqui também tem gente que usa para Twitter, para coisas de Elixir, ElixirLang. Claro, você tem aqui, olha, já está aqui, o ElixirStatus, as pessoas aqui, você tem aqui escrevendo pessoas como o criador da linguagem Elixir, o José Valim, as empresas aqui, o Livebook, ou não, desculpa, Dashbit, Livebook, enfim, você seguindo aquela MyElixirStatus, você vai encontrar várias coisas. Então, na GenServer, você encontra várias pessoas. Eu acho que tem uma parada aí, não tem mais tanta gente fugindo assim do Twitter para o Mastodon. Se você preferir Discord, aí a melhor coisa é você... Ah, vou falar aqui do nosso podcast, o Elixir em Foco. Opa, o site está fora do ar do Elixir em Foco. Mas vamos falar aqui do Elixir Lang. Pronto. Aqui, olha, vocês podem encontrar aqui do lado o link para o perfil da linguagem Elixir no Twitter. Vocês encontram o Elixir Fórum. Ah, além do Elixir Fórum, existe o Erlang Fórums. Fórums. O Elixir Fórum. Aqui o perfil da linguagem. O Elixir no Discord, o Elixir no Slack, o Elixir no IRC Libera Chaves, e especificamente para a comunidade brasileira de Elixir, tem isso aqui. www.elixir.com.br, Erlang Brasil ou Erlang BR? Não lembro agora. Esse aqui é o Erlang Brasil. O Erlang BR morreu em algum momento. O Erlang Brasil é o principal aqui. Enfim, tem vários outros lugares onde as pessoas se comunicam sobre o ecossistema de Erlang. Então, o que é que eu falo que é o ecossistema de Erlang? São todas as linguagens relacionadas a Erlang. A própria Erlang, Elixir, Glim, e outras linguagens. É o FI. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem lá no Twitter. Podem me mandar uma mensagem direta no Twitter. Eu digo, ah, eu quero saber onde é que eu devo perguntar tal coisa. Podem me perguntar lá no Twitter que eu respondo, certo? Um grande abraço a todos e a todas. Ah, uma coisa que eu até quero aproveitar e divulgar aqui. Deixa eu ver aqui nas menções. Faz tempo já. Será que eu vou achar aqui? Ou mais fácil achar no meu perfil? De momento eu não tenho tweetado tanto assim. Mas a questão é que em setembro, não me lembro agora, eu acho que em setembro eu vou ministrar uma disciplina de introdução à programação funcional. Essa aqui foi uma postagem que eu fiz aqui no DevTool. Você também pode encontrar material sobre Elixir. O José Valente tem feito várias lives na Twitch. Isso aqui também é algo bem recente. Isso aqui foi um episódio de podcast fantástico sobre tipos em Elixir. É mais fácil eu procurar no meu próprio perfil. Então eu vou colocar aqui From Adolfo NT Functional. Não, esse aqui é 2021. Tem que ser os mais recentes. Então, esse curso de Introduction to Functional Programming que eu ofereço lá no PPGSA pode ser cursado por estudantes de mestrado e doutorado, estudantes de graduação e profissionais que têm apenas a graduação. E vai acontecer entre 5 de outubro e 20 de dezembro na fase 3 do PPGSA. Se você estiver interessado, me manda um ADM, deixa seu e-mail que eu aviso quando as matrículas forem abertas. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.